Olá, bem-vindo ao Toque de Vida. Eu sou o pastor Max, da Pastoral da Ubra, e é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Existe em nós humanos uma inconsistência persistente. Reclamamos do mau humor de nossas esposas ou maridos, mas não damos a devida atenção a eles. Exigimos honestidade de nossos governantes, mas aproveitamos qualquer oportunidade para tirar uma vantagem. Condenamos as grandes indústrias poluidoras e somos incapazes de separar o lixo que produzimos em nossas casas. Somos rápidos em apontar o dedo e nos esquecemos que quando fazemos isso, normalmente outros três estão apontando para nós. Eu acredito que todos nós queremos ser pessoas maduras, que encaram a vida com serenidade e confiança, certos os passos a serem trilhados. Acredito que um passo essencial para a maturidade é a capacidade de, antes de tudo, olharmos para nós mesmos, avaliarmos nossas próprias ações, valorizarmos, sim, nossas qualidades, mas não fingir que não temos limitações. Porque aquele que não reconhece as suas falhas, mente para si mesmo, mas o que reconhece os seus próprios erros, encontra um caminho que pode mudar a sua vida. Sim, pois um olhar sincero para si abre novas possibilidades, algumas delas transformadoras, como o perdão. Ao reconhecermos nossos pecados, nos damos conta do quão pequeno nós somos. Ao confiar e receber o perdão de Deus, nos damos conta do quão grandioso Ele é. Com Ele somos renovados e o Seu perdão nos dá a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, orientados por Sua Palavra. Isto vale para o nosso relacionamento com Deus e vale também para o nosso relacionamento com as pessoas. Reconhecer as nossas falhas e o quanto elas afetam a vida dos outros, nos ajuda a trilhar novos caminhos, os quais trazem satisfação mais plena naquilo que fazemos no dia a dia. Este é o Toque de Vida de hoje. Um grande abraço e até a próxima!